Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMEMA. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão e ao mesmo tempo discutir porque ela deveria ser anulada. Em um programa de auditório, seis pessoas tiveram que listar em uma folha de papel o maior número possível de objetos cujos nomes começavam com a letra A no tempo de um minuto. Ao final desse tempo, cada participante apresentou as quantidades diferentes de registros. 9, 10, 15, 18, 20 e 21 objetos. A conferência das listas apresentadas, os juízes do programa desclassificaram um dos participantes, o que fez com que a média aritmética do número de objetos que havia sido calculada levando-se em consideração as quantidades de registros dos seis participantes, fosse 0,1 maior que a média aritmética da quantidade de registro dos cinco participantes que participaram na disputa. Na situação descrita, o número de objetos listados inicialmente pelo participante que foi eliminado era D, vamos calcular inicialmente qual é a média dos seis participantes. A média dos seis participantes seria 9 mais 10, mais 15, mais 18, mais 20, mais 21, tudo isso dividido por 6. Então, a média dos seis daria 21 mais 9, dá 30, 30, 10 mais 20, dá 30, e 15 mais 18, dá 33. Portanto, a média dos seis será equivalente a 96, 93, aliás, dividido por 6. Se eu pegar 93 e dividir por 6, resultará em 15,5. Esta seria a média inicial, que dá 15,5. E a média dos cinco? O que seria a média dos cinco? Seria a soma dos cinco participantes dividido por 5. Segundo o enunciado, ele fala o quê? Que a média dos seis foi 0,1 maior que a média dos cinco. Então, a média dos seis é igual à média dos cinco mais 0,1. A média dos cinco que dá a soma dos cinco participantes dividido por 5 mais 0,1. Passa o cinco multiplicando aqui. Então, 15,5 vezes 5 vai dar 77,5. É igual a S5 mais 0,5. Passa para lá, então, quer dizer que a soma dos cinco participantes será igual a 77. E a soma dos seis dá 93. Então, se eu subtrair a soma dos seis menos a soma dos cinco, eu vou obter a resposta. Em outras palavras, seria 93 menos 77. E 93 menos 77, Caso eu faça essa conta, 13 menos 7 dá 6. Aqui, 9 menos 8 dá 1. Então, resultará em 16. E você pode olhar para as alternativas e perceber que não tenho 16. Portanto, a questão está errada. Qual seria o enunciado correto? Uma das formas de a gente corrigir o enunciado seria trocando a palavra maior pela palavra menor. Então, aí o que aconteceria? Aí a média aqui ficaria tudo igual, só que essa média aqui ficaria totalmente diferente. Como é que vai ficar a nova média, então? Então, as novas equações aqui, as novas equações ficaria assim, a média dos seis, como ela é 0,1 menor, seria a média dos cinco menos 0,1. Então, a média dos seis dá 15,5, que eu já calculei, então vai ficar igual. 15,5 é igual à média dos cinco, que é equivalente à soma dos cinco dividido por cinco, menos 0,1. Caso eu passe o cinco multiplicando, caso eu passe o cinco multiplicando, nós teremos o seguinte, 77,5 é igual à soma dos cinco, menos 0,5. Passou o 0,5 para cá, a soma dos cinco será equivalente a 77. 77, certo? Então, ou, 77 não, perdão, vai ser igual a 78. Soma dos cinco será igual a 78. E a resposta seria equivalente à soma dos seis menos a soma dos cinco, ou seja, 93 menos 78, que ao invés de 16 dará 15. E a alternativa correta é realmente 15. Portanto, essa questão deveria ser anulada. Não sei o que a FAMEMA fará, a Alvunesp fará, mas com certeza deveria ser uma questão anulada.